Este programa é livre para todos os públicos. E por isso rogamos a vós, que envieis o exército celeste para nos ajudar. Salve Maria, Augusta rainha do céu, ao seu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, Augusta rainha do céu, ao seu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, a paz a você que está aí acompanhando a TV Canção Nova. Então, nesse momento é o horário da nossa mãe, é o momento de estarmos com ela. Como aquele filho que chega da escola e está louco para encontrar com a mãe, para receber um abraço, para dar um abraço, para sentir o cheiro da comida da mãe. Mãe, esse é o momento em que nós chegamos no final do nosso dia e queremos nos encontrar com a mãe. É lógico que ao longo do dia ela esteve conosco. Ao longo do dia ela nos acompanhou com a sua graça. Mas nesse momento nós queremos, de maneira especial, parar, sentar, talvez deitar no colo e olhar no olho da mãe e poder falar para ela. Mãe, meu dia foi assim. Meu dia foi assado, né? Colocar as nossas preocupações. Hoje eu tenho preocupações para colocar nas mãos de Nossa Senhora. Às vezes nem são tão grandes quanto a gente cria, né? Mas mesmo assim, para ela é importante. Sou Paulo Pereira, missionário da comunidade Canção Nova. É uma alegria imensa poder estar aqui hoje e rezar o Santo Terço. E também, como eu disse, ser esse filho que também chega no final do dia e quer estar com a minha mãe. Eu quero sentir o abraço dela. É uma alegria poder rezar com você. Eu acolho todos os meus irmãos que vieram até a Irmida Mãe Rainha, aqui na Canção Nova. A gente já conversou um pouquinho, pessoas do Brasil inteiro. De Cachoeira Paulista a Roraima, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Que alegria. Bahia, todo mundo presente aqui. Uma alegria. E você, de onde você é? Comenta aí no nosso YouTube, você que está acompanhando pelo YouTube. Qual é a sua cidade para a gente rezar junto? Eu quero acolher o nosso sacerdote, Padre Santo. Sua bênção, Padre. Deus abençoe. Que alegria poder chegar juntos à sua casa. Estar aí, poder entrar à sua casa. Ou você que esteja talvez em um hospital. Em tantos lugares que agora a TV Canção Nova chega. Através do som, da imagem. E poder rezar com você. Seja bem-vindo. E eu quero fazer esse convite. Prepara o seu coração. Daqui a pouquinho a gente vai colocar as intenções. Mas já convido você. Prepara o seu coração. Porque nós vamos viver um momento especial com Nossa Senhora. Amém. Também quero acolher meu irmão de comunidade, Fagner. Isso aí. Boa noite. Bem-vindos mais uma vez, vocês que estão aqui. Boa noite para você que também está nos acompanhando em casa. E o Paulo já disse muito bem. A nossa intenção também é real, né Paulo? Muito mais do que motivacionar, né? Nós não somos motivadores aqui do Santo Terço. Nós rezamos juntos com você. Além das suas intenções, nós também trazemos em nosso coração tantas intenções, tantas realidades. Por isso, de fato, nós que somos famílias, rezamos junto com você aí nessa hora. E nesse momento, vamos colocar algumas intenções. De maneira especial, queremos rezar com todo o grupo do Terço dos Homens. Pelo Brasil inteiro, esse movimento de Terço dos Homens se reúne para rezar pela igreja, pelas famílias, para rezar pelo fim da guerra. E eu quero mandar um alô especial para um casal que eu conheci nesse final de semana, a Dona Maria e o Sr. Emerson. E o Sr. Emerson faz parte do Terço dos Homens, na Nossa Senhora de Guadalupe, a paróquia dele. E a comunidade São João Evangelista, lá de Volta Redonda. Ele também pede oração pelas filhas, a Amanda e a Gabriele. Também quero rezar por um casal que está aqui, o Nildo e a Nilceia. Eles estão completando 48 anos de vida matrimonial. Louvado seja Deus por isso. E o Sr. Nildo, ele é do Terço dos Homens, de Jaconé, Saquarema, Rio de Janeiro. Isso mesmo, né? Louvado seja Deus, parabéns por esses 48 anos de vida matrimonial. Também quero rezar pelo aniversário de 8 anos de casados de Leandro e Tenísia, de Brasília. Louvado seja Deus por esse tempo. Que graça poder vir na Canção Nova e celebrar essa data, né? Parabéns. Pelos 53 anos de Maria Leniri. Ela também está aqui conosco. Louvado seja Deus pelo aniversário da Senhora, viu? Parabéns. Padre, suas intenções, por favor. Quero rezar aqui pelo grupo de jovens lá de Indaial, Santa Catarina, por o encontro que vai acontecer. Também pelo Douglas, que estava passando por uma hemorragia e recebeu a graça dessa cura. Nós queremos agradecer, em ação de graças, claro, pela sua vida. E ele rezava o Terço Mariano. Também pela Angélica e o Marcos, que estão fazendo 27 anos de casados. Quero rezar por eles e por tantos casais que fazem aniversário de casamento. Também pela Belinha, Júlia, Aninha e Marçal. Estou em ação de graças por um grupo que pede aqui uma viagem que vai fazer. Pelos Inês, Joselito, Marli, Letícia e tantos outros que colocaram o nome aqui. Também pela Rosália e Messias. Também quero rezar pelos doentes. Agora há pouco estava olhando aqui as redes sociais. E muitos dos irmãos, em especial quero rezar pelo Cleiton, que é um irmão conhecido nosso. Psicólogo. E ele pediu por todos aqueles que ele atende. Quantas pessoas sofrendo depressão. Então nós queremos colocar cada um desses que sofrem. Também nos aniversariantes. Hoje eu quero rezar pelo Frei Mauro, lá em Betim. Lá em Minas Gerais faz aniversário. E por todas as intenções. Quantas pessoas colocaram intenção aqui na rede social, mandou a mensagem. Deus abençoe. Quero rezar por cada um em tantos lugares. E padre, eu quero partilhar rapidinho aqui um testemunho que veio lá de Roraima. Não tem como não falar, né? De longe. O casal que veio, né? A Edila, Marta e o José Alberto. São casados há 37 anos. E o esposo dela, ele foi operado do coração. Ele teve um infarto do miocárdio. Em decorrência da Covid. E hoje, plenamente restabelecido, eles peregrinaram a Canção Nova do extremo norte do país. Para agradecer o auxílio que a Canção Nova concedeu a eles nos momentos difíceis. Porque eles puderam rezar o terço conosco. Ouvir a palavra de Deus. E receberam o cuidado e o aconchego de Deus através da Canção Nova. Que Deus continue abençoando e guiando a vida de todos aqui envolvidos. Para continuarem a prestar este trabalho maravilhoso. Que leva esperança e conforto para muitos. Deus abençoe. Amém. Louvado seja Deus por essa graça alcançada. Que bênção. Fagner, suas intenções, meu irmão. Nesse mês de maio, eu quero colocar todas as mães. Especialmente também a minha mãe. Está acompanhando. Minha avó. Esse último domingo. Hoje nós comemoramos o Dia das Mães. Então todas as mães eu coloco aí aos pés de Nossa Senhora. Confiando na sua poderosa intercessão. E também todas as mães que agora estão acompanhando. Ou melhor, aquelas mulheres que têm um sonho de ser mãe. Que Nossa Senhora possa intervir e conceder essa graça. Aí da maternidade. Amém. Eu quero rezar pela Dona Margarida. Mãe da nossa irmã de comunidade, Maria Marta. Pela saúde dela. Estamos intercedendo pela Senhora, viu? Vai dar tudo certo. E também quero rezar pelo meu pai. Meu pai está fazendo alguns exames. Quero rezar pela vida dele. Pela saúde dele. Para que Nossa Senhora possa visitá-lo. Vamos começar o nosso santo texto? Pega o seu texto. Aí sentadinho no seu lugar. Como o padre falou no começo. Você preparou o seu coração? Vamos começar a nossa intimidade com Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Veia a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. E hoje nós vamos rezar os mistérios dolorosos. A cada mistério, nós vamos contemplar um momento da vida de Jesus. Não é à toa que a gente faz isso. É para que a cada Ave Maria nós nos recordemos daquilo que Jesus viveu para a nossa salvação. No primeiro mistério doloroso, nós contemplamos a agonia mortal de Jesus no Horto das Oliveiras. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. O segundo mistério doloroso nós contemplamos, Jesus sendo açoitado, atado à coluna. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. E nesse terceiro mistério doloroso, nós contemplamos Jesus sendo açoitado, desculpa, Jesus sendo coroado de espinhos pelos seus algozes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nesse quarto mistério doloroso nós contemplamos Jesus carregando a sua pesada cruz rumo ao Calvário. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nesse quinto e último mistério nós contemplamos a morte do Senhor Jesus na cruz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. E no final do nosso santo terço, vamos agradecer a Nossa Senhora por estar sempre ao nosso lado. Nas maiores tribulações, ela nos acompanha. infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-nos agora e para sempre, tomai-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais nos obrigarmos, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, nesses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Você que está aqui, você que está em casa, tem algum objeto para ser abençoado, a água? Você que, como sempre digo, usa o medicamento, está fazendo tratamento com alguma doença, apresente esses medicamentos também. Peço a benção de Deus sobre todos esses objetos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora. Viva. E é com essa festa que nós queremos encerrar o Santo Terço. Porque como esses filhos que nós falamos no começo, chegam em casa, às vezes com uma nota vermelha, às vezes porque fez algo errado, a mãe nos acolhe. Continuemos unidos na oração. Continue ligadinho na TV Canção Nova. Deus abençoe você. Não esqueça. Não esqueça. Obrigado.